E aí pessoal mais uma vez eu tô aqui ó na feira de caprinos e ouvindo de João Alfredo hoje é 29 do 1 e o ano é 2024 aí ó dá um tiro aí mostrar para vocês aí a feira aí ó se vocês querem novo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações aí ó dá um tiro aí mostrando para vocês aí ó Bom dia, aqui é a partir de quanto? Falou o preço não foi? É isso aí, vamos girando e mostrando aí ó A partir de quanto aí meu amigo? Tem tanto preço aí, 250? A partir de 250 A partir de 250 aí vizinho Vamos girando aí na feira e voltando para você Olha a cabrinha aí ó, tá batando mil pontos nela aí ó, um casalzinho aí ó E vamos girando na feira aí ó, a última feira do mês de janeiro aí ó, mais um mês É isso aí, vencemos já Um burriguinho aí ó, a partir de quanto aí meu amigo? A partir de 200 já tem A partir de 200 aqui já tem vizinho Rapaz aí A partir de 200 quantas já tem já Olha só Olha só Olha só Só um baldão bonito aí ó Bom dia ó Tá pedindo quanto esse aí? Bom dia aí Sete cento Sete cento ó Capado né Sete cento Vou dar um bonito aí ó Sete cento de conto aí ó Sete cento de conto aí ó Sete cento de conto Vamos girando aí e mostrando a feira aí para vocês aí Sete cento de conto e m Sete cento de conto e m P Dois burritos Tá pedindo conta ai meu amigo? R$ 700,00 aqui R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 aqui na feira de João Alfredo Essa feira é realizada toda segunda-feira de manhã Virando e mostrando ai a feira pra vocês Logo mais tá postando também a feira livre ai de João Alfredo Andando pelo sítio Andando pelo sítio Andando pelo sítio R$ 600,00 pra você dizer que não Eu não tô ganhando Eu ganho vitor Ei! A burra R$ 500,00 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 eu vendendo lá Deve ter um churinho né? R$ 500,00 R$ 500,00 CX Cidra à köte R$ 500,00 Roque R$ 500,00 CIDRA à teams E aí, vamos girando na feira aí, ó A boidinha aí Tá pedindo em conta aí Tá só segurando, né? Olha aí, ó Tamanho dessa cabra aí, ó Deixa gigante Tá pedindo em conta com ela, meu amigo? Mil e duzentos? Mil e duzentos aí, ó Deixa bonita, dois filhotas aí, ó Mil e duzentos de conta aí, ó Quatro moldão capado aí, ó Bom dia A partir de quanto esse molde capado? E quatro cento e cinquenta, hein Bordão bonito aí, ó Quatro borda aí, ó Quatro bordas bonitas aí Amarra a zona bonita aí, ó É. Lime quanto aí? Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta aí, ó. Isso aqui, ó. Bonita, ó. Oi, Toninho. Bonita. Oi, Toninho. Oi. Vamos virando aí na feira e mostrando aí a feira pra vocês aí. E aqui estamos na entrada também da feira de suíno, hein? É a feira de suíno aqui também, hein? É. Aí, ó. A feira de suíno aqui, viu? Fiz uma frente também. Ela já está na segunda-feira aí, ó. Bastante animais hoje. Fiz uma frente em um bumbum. Cilho, tá vendo quanto aí nisso? Aí, é quinhento. Tem o preço pra vender. 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 Tem dois aqui e o pé é setecento. Tem dois ali e o pé é setecento. Tem o preço pra vender. Tem o preço pra vender aí, ó. Tira, tira, foto para cá. Tira, 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 tira. Aí o forinho aí é pequeno, hein? O senhor é pequeno. Põe que no cabelo está quanto? Dez contas agora. Dez contas. É, aí. E lá no açougue é dezesseis, dezesseis. Lá em Surubim é quinze, quatorze. Aqui em João Alfredo é dezesseis, quinze. É isso aí, pessoal. Tira o vídeo por aqui ou por hoje.